O que somos, diz pra mim O que somos Fala pra mim que você peça de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu único Tipo droga, você me viciou Sou ausência, causa é beijo e nem sem mim Percebi o suor, depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais vontade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comentar se não te faltou no vídeo que tu posta Te como de ladinho, ela não soube de as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e gosta Cara na cara, no pele e na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele e na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece A onda bater não tão forte, eu juro que igual não vê Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma setinha Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que se veja Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Cara na cara, no pele e na pele Cara na cara, no pele e na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Que nada amor, você merece É meu, tudo é seu Eu até gosto de sentir Eu vou te deixar leve